Na Guaíba, o comentário de Cristiano Oliveira. Fala Oliveira, bom dia. Tudo bem, saudações, bom dia a todos. Que jogaço ontem à noite, Corinthians e Flamengo. Não sei se vocês acompanharam, mas parei ontem pra ver esse jogo pela Copa Libertadores. É como eu sempre digo, a gente tá fora da festa, mas paciência, vamos analisar com olhos de quem tá de fora. E ontem, cara, que jogaço foi um passeio do Flamengo pra cima do Corinthians em São Paulo. Um passeio do Flamengo pra cima do Corinthians, 2x0. Se não fosse o Cássio, seria mais o jogo na Neoquímica Arena, estádio do Corinthians. O Cássio fez pelo menos duas defesas monumentais. Fez uma defesa também difícil pra salvar o jogo aos 48 do segundo tempo. O Flamengo poderia ter goleado o time do Corinthians, Flamengo, do Dorival Júnior. Fazendo um trabalho muito legal à frente do Flamengo. O Flamengo tem alguns jogadores que voltaram a jogar muito bem, como o Everton Ribeiro, que tá jogando muito. O Dorival, o Arrascaeta, um golaço do Arrascaeta. Gol legal, gol legal do Arrascaeta. Teve mão ali. Mas cabe uma informação adicional aí, porque a arbitragem brasileira, né, com as exceções que existem, entraria em crise nesse jogo. Ah, tu faz parte da turma do Cachano Silva, que acha que Corinthians e Flamengo são beneficiados. Ah, mas muito. Milton Neves também diz isso, não diz? Milton Neves. Ah, os caras do Corinthians são mordidos com Milton Neves, né, Oliveira, por conta dessas provocações dos do Flamengo também. Mas eu sou gremista, mas tenho que dizer o seguinte, duas vezes o Inter foi roubado pelo Corinthians. Com a Chassa também. Com a Chassa. Tenho certeza que tu vai te entreter por duas horas. Sobre o lance de ontem, olha só o que diz a regra. O lance do gol do Arrascaeta. Tô meio que cuidar o dia atrás da regra e buscar, porque o gol foi legal. E o gol de ontem não é interpretação. O gol é legal porque a regra diz o seguinte. O que não será mais marcado a partir da orientação, que não é tão nova, de 2020. Lá se vão dois anos. Caso a bola pegue no braço de um atacante, depois do chute da defesa, e sobre para outro atacante que faça o gol, essa mão não será mais marcada. Logo, o gol vai valer. Resumidamente, em exemplo, uma mão acidental poderá dar um passe para outro atleta, que foi o que aconteceu. Porém, ela não poderá dar um passe para o próprio jogador que utilizou sem intenção. Ou seja, o cara do Corinthians deu o chute, o braço do João Gomes está ali colado ao corpo, a bola bate no braço dele, sobe no Arrascaeta e faz o gol. Gol legal. Se a bola bate no braço do João Gomes e fica para o próprio João Gomes fazer o gol, aí é ilegal. Você pode achar a regra idiota. Eu, particularmente, acho idiota. Para mim, mão é mão e pronto. Mas a regra existe. Eu já vi isso até na Champions League. Até na Champions League. Já deu um lance desses. Já acontece. Acontece seguidamente no futebol. Então, um gol legal do Flamengo, um golaço do Arrascaeta. Pegou de chapa no ângulo do Cássio. E teve gol do Gabigol no segundo tempo também. Também um gol muito difícil de ser feito, porque ele tem a visão totalmente bloqueada. E o Cássio é um gigante embaixo das traves, né? Ele dá de chapa no canto do Cássio, por fora. A bola faz uma curva que vai fugindo do Cássio e entra no cantinho. Foi muito bem o Flamengo. O Arrascaeta foi o nome do jogo. Jogou demais o Arrascaeta. Jogou muita bola o Arrascaeta. Gabigol também jogou muito bem. O Dorival Júnior, que eu dizia antes, ele conseguiu uma coisa no Flamengo que ninguém conseguiu. Que é escalar o Gabigol e Pedro juntos. Ninguém conseguiu isso. Nem o Rogério Senna, campeão brasileiro. Nem o Domenech. Ninguém conseguiu colocar os dois juntos. Talvez porque sempre se teve a ideia de que não era possível jogar o Gabigol e o Pedro juntos. O Dorival disse, não, não. É possível sim. Talvez pela lesão do Bruno Henrique, não importa. Mas é possível. E os dois estão jogando juntos. Facilitou. Facilitou. E aí tem uma questão, né, Jurandir, que é do grupo, né? Flamengo ganhando de 2 a 0, dando um baile no Corinthians. O Dorival olha pra casa mata. Cebolinha, vem. Vidal, vem. Aí é palhaçada. Aí é palhaçada. Aí o Vidal entrou, mas assim, ó. O Vidal entrou, e eu não sei se essa foi a orientação. Acho que sim. Deve ter sido o seguinte, ó, Vidal, valoriza a posse de bola. O Vidal entrou, e o Flamengo começou a fazer um carrossel pra cima do Corinthians. Mas foi assim, ó, um treino depois que o Vidal entrou. Flamengo ficou. Alguém fez a contagem, agora eu não vou lembrar. Mas foram 2 minutos e 40 e poucos, quase 3 minutos, trocando passes. E o Corinthians na roda, babando na gravata. Que baile que deu o Flamengo em São Paulo, em cima do Corinthians. Então, Flamengo virtualmente classificado pra semifinal da Libertadores. Jogo da volta no Maracanã, semana que vem. O Corinthians pode reverter a situação? Pode. Tem time pra isso. Tem um bom time. Tá? Agora esses caras do Corinthians têm que jogar uma coisinha, né? Tem um cara que os corintianos estão numa bronca terrível dele, que é o Juliano. Ontem entrou o Juliano, mas assim, ó, não fez absolutamente nada. Esse tá... O Williams se machucou, né? O Williams era provável contado pra começar o jogo, mas não pôde jogar. Esse faz uma diferença brutal, o Williams, viu? Mas mesmo assim, o Yuri Alberto não jogou bem. O Juliano não jogou nada. O Roger Guedes, entrando no segundo tempo, até entrou bem, mas não foi suficiente. Faltou o Renato Augusto, que também faz uma falta. O Renato Augusto também não jogou, é. O Corinthians foi assim, ó. Foi Cássio o tempo todo, salvando o time. E na frente, no segundo tempo, o Roger Guedes entrou bem. Mas nada de espetacular. Só comparaçãozinha, assim, né? O Dorival Júnior olha pro banco, tem Cebolinha, Vidal. O Roger olha pro banco, tem o Janderson. O Janderson, é verdade. O Janderson. Mas não vai embora, né? Não tinha uma proposta aí pra ele sair, vai ficar? Não, vai ficar. Mas o Oliveira, não, não. Não vai ficar, não. Quando a notícia boa, ela surge, assim, de uma outra forma, assim, coisas boas não acontecem, assim, e eu até vou além, cara. Eu sou uma opinião meio isolada nisso, mas eu até acho que o Janderson é melhor que o Bielta, ou menos pior, se preferir. Eu acho que nenhum dos dois serve, mas entre os dois... Agora tem uma coisa também, tem uns caras que vêm aqui pro Grêmio, que passam aqui, não jogam nada, e quando saem, jogam. Esse Luciano, que foi pro São Paulo, foi pro São Paulo pra ter um golo adoidado. Mas essa era a prova, mas muitos gremistas abraçaram a tese, o Janderson, que o Renato recuperava jogador, né? Essa foi uma das grandes mentiras que já aplicaram no futebol gaúcho. Vários desses jogadores que o Renato tinha indicado pro Grêmio, quando eles saíram das mãos do Renato, começaram a jogar bem. O Marinho foi contado pra seleção brasileira jogando no Santos. O Luciano faz gol até embaixo d'água no São Paulo. No Grêmio não fizeram nada. Outro atlético goianense ganhou do Nacional de Montevidéu. Eu vi o jogo. Estreia do Soares. Luiz Ito Soares pro gol, de um lance de Léo Pereira e Luiz Fernando de cabeça. E o centroavante, capitão do time, Tchurim. Eu tava preparado pra seguinte manchete. Tchurim, em noite de reestreia de Soares, Tchurim rouba a cena. Mas não foi Tchurim que roubou, foi Luiz Fernando. O trio final do Goianiense era esse, Léo Pereira, Luiz Fernando e Tchurim. E ainda tem o Klaus na zaga, que era do Inter. E no segundo tempo andou o Peglov, aquele meia que era do Inter, que era cantado em prosa e verso. E hoje é banco do Goianiense. E o Goianiense ganhou do Nacional. Ganhou 1x0 em Montevidéu na Reis. Tinha ganhado do Corinthians, né? Sim, pelo Brasileiro ganhou do Corinthians na semana passada. E agora ganhou do Nacional em Montevidéu. Pela Copa do Brasil, desculpa. Pois é. E agora ganhou do Nacional em Montevidéu. O Goianiense é curioso, porque ele tá pra cair no Campeonato Brasileiro. Ele é o antepenúltimo. Mas ele tá com resultados que o encaminham, tanto na Copa do Brasil, quanto na Sul-Americana. Então ele tá em três competições. Tá, mas Luiz Cílio Soares, de volta ao Nacional, ele não tá jogando mais nada. Era um desejo dele voltar para o Uruguai ou a dupla Grenal e os clubes brasileiros? Não, foi passion. Não, ele disse que não queria jogar no Campeonato Brasileiro. São muitos jogos. Ele disse assim, ó. Ele queria voltar pra América do Sul e tava tudo certo pra jogar no River. Só que aí o River caiu na Libertadores. E aí eles chegaram numa condição, cara, o projeto era Libertadores e tal. Então ele disse, cara, se é pra voltar pra América do Sul pra não jogar Libertadores, então eu jogo no meu time do coração, que é o Nacional, volto pra casa. Pelo menos até o final do ano, depois eu acho outro clube. E aí ele deu uma entrevista pra um canal argentino. E os argentinos são mordidos porque o Brasil é o principal país do continente do ponto de vista econômico do futebol. A diferença nossa pros outros é gigantesca. E aí o cara, pô, mas também não vai pro Brasil, né? Os caras tão pegando todos os nossos jogadores aqui, os brasileiros e tal. E o Soares disse, não, cara, eu tô voltando pra América do Sul pra ficar perto da minha família. Então não faz sentido eu jogar no Brasil, que tem estadual, que tem 70 jogos por ano, que eu não vou ficar perto da família. Então o Brasil eu descarto. Voltou pro Nacional. E aí os argentinos continuaram gostando dele. É, exatamente. Então na reestreia de Luiz Soares, o Luiz Fernando fez o gol da vitória do Guainense. Que barbaridade. Então tá, Oliveira, mais às 11? Até às 11, preparação do Inter pro jogo de amanhã contra o Melgar, do Peru. O Rádio Guaíba estará em Arequipa com o Jason Lisboa, que tá em algum deslocamento em algum lugar da América do Sul nesse momento. Normal. Então tá bom.